A CIDADE NO BRASIL Pela tua casa, pássaro sem asa, rei da covardia. E se guardo tanto essas emoções nessa caldeira fria, É que arde o medo, onde o amor ardia. A mansidão no peito, trazem o respeito, Que eu queria tanto derrubar de vez, Pra ser seu, talvez, Pra ser seu, talvez. Mas o viajante é talvez covarde, Ou talvez seja tarde, Pra gritar que arde, No maior ardor. A paixão contida, retraída e no ar, Correndo na sala, ao te ver deitada, Ao te ver calada, ao te ver cansada, Ao te ver no ar. Talvez esperando desse viajante, Algo que ele espera também receber, E quebrar as cercas, Com que insistimos em nos defender. Eu me sinto tolo, Como um viajante, Pela tua casa, Pássaro sem asa, Rei da covardia. E se guardo tanto essas emoções, Dessa caldeira fria, É que arde o medo, Onde o amor ardia. A mansidão no peito, Trazem o respeito, Que eu queria tanto derrubar de vez, Pra ser seu? Talvez. Pra ser seu? Talvez. Pra ser seu? Talvez. Pra ser seu... Amém. 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 Conta pra mim, diz como eu te encontro, mas deixa o destino, deixa o acaso, quem sabe eu te encontro, de noite no baixo, brilho da lua, noite é bem tarde, penso em você, fico com saudade. Amém. Conta pra mim, diz como eu te encontro, mas deixa o destino, deixa o acaso, quem sabe eu te encontro, de noite no baixo, brilho da lua, noite é bem tarde, penso em você, fico com saudade. Amém.